Bem, eu sou Cristiano Andrade, corretor de seguros aqui da cidade de Santa André, São Paulo e o motivo desse vídeo é para agradecer e para recomendar a Ragaz Assessoria como uma das melhores parceiras que você pode ter para trabalhar com a Suhai Seguradora. Eu trabalho com eles há cerca de seis meses e de lá para cá venho tendo uma... tive uma grata surpresa e recomendo fortemente a você que é corretor de seguros, que quer ter uma parceria de sucesso e quer trabalhar com uma assessoria que realmente tem uma equipe profissional, que tem uma equipe que realmente acessora o corretor de seguros em todo o processo, desde a contratação até a emissão de seguro, até sinistro. Recomendo fortemente a equipe da Cláudia Simplicio, de São Paulo, onde você tem na sua parceria indicações fantásticas de lead, onde te ajudam a construir sua carteira de forma consistente e que também trabalha com várias parcerias, desde processos de serviços que a gente pode usar para a nossa corretora, serviços de contabilidade, serviços de ferramentas que a gente pode utilizar com desconto para você ser parceiro da Ragaz Assessoria. Então eu recomendo fortemente a equipe da Ragaz Assessoria, da Cláudia Simplicio, para você que é corretor de seguro de todo o Brasil. Um abraço para vocês, muito sucesso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.